Estou vivendo, bebida não faz mal, tem gente que não bebe, está morrendo, bebo sim, não é assim, estou vivendo, bebida não faz mal, tem gente que não bebe, está morrendo, tem gente que já está com pena, boba não, bebeu isto prova, que a bebida não faz mal, 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 tem gente que não bebe, está morrendo,